Milena Santos, nasceu no dia 23 de dezembro de 1984, natural de Joinville, Santa Catarina. Foi modelo fotográfica e atriz pornográfica brasileira. A maravilhosa pornostar tem rostinho de top model e olhos claros, e é dona de um corpo extremamente sensual. A muse entrou para a indústria pornográfica com apenas 21 anos de idade, e atuou em diversos filmes. Desde então, marcou seu nome e conquistou muitos fãs ao redor do mundo. Confira agora nesse vídeo, quem é Milena Santos, a musa gaúcha do pornô. Mas antes de continuar, peço que confira sua inscrição aqui no canal, e ative o sino das notificações, para receber o aviso sempre que for postado novos vídeos por aqui. E se gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like. E caso quiser e puder tornar-se patrocinador do canal fazendo uma doação, esse é o nosso Pix. Vida e Carreira Nascida em Joinville, Santa Catarina, Milena Santos é uma daquelas mulheres que chama atenção por onde passa. Dona de lindos e instigantes olhos claros, e corpo escultural. Além de seu rostinho lindo, a musa ostenta um corpo perfeito, composto por seios fartos, acompanhado de um bumbum lindo e simétrico, ostentando um padrão de beleza irresistível. Iniciou sua carreira no pornô em 2005, aos 21 anos. A gaúcha já atuou em mais de 20 filmes com produtoras nacionais e internacionais. Milena conquistou seu espaço em meio a tantas atrizes pornô famosas, e tudo isso se deve pelo fato de ser brasileira, e extremamente sensual. Mas a musa se consagrou no meio pornográfico conquistando milhares de fãs ao redor do Brasil e do mundo, com suas performances ousadas, nas cenas ela entregava tudo que seu público queriam ver. Milena, é uma das garotas favoritas dos fãs da Brasileirinhas, Loira ou Morena, a performance da atriz é invejável, e faz qualquer homem tê-la como sonho de consumo. Sucesso nacional e internacional. Milena trabalhou com grandes produtoras, nacionais e internacionais, entre elas a Brasileirinhas, Elegant Angel, e incluindo X-Angels. Seus filmes de maior sucesso são, Sou Mais as Loiras, Show de Bola, Sádica, Sogrão Caprichou, e Oliver, O Galão da TV, e mais de 35 cenas. Contracenando com estrelas como, Kid Bengala, Carlos Bazuca e Big Mac. Na série, a moça atuou ao lado de outras pornô-stars, como Fabiane Thompson, Mônica Matos e Fernanda Franklin, além de ter gravado outras cenas para outros filmes. A moça adora protagonizar cenas fortes, além de caprichar no exibicionismo diante das câmeras. Mas, por incrível que pareça, por trás das câmeras, Milena é tímida e possui um jeitinho doce de falar. Já morou fora do Brasil durante alguns anos, e quando voltou, participou do único reality show pornô do Brasil, A Casa das Brasileirinhas, estrelando cenas convencionais e hard de alta qualidade. A aposentadoria Após suas participações no reality A Casa da Brasileirinhas, na temporada 21 em 2017, se retirou de vez do ramo pornô, dando por fim a sua carreira de atriz, sem anunciar sua aposentadoria oficialmente. Seu período em atividade foi de 2005 a 2017. Atualmente Apesar de não estar mais ligada diretamente à pornografia, Milena trabalha como canguel, e já faz alguns anos. Aonde põe para dançar seu corpo perfeito, faz shows quentes em suas galerias solo, tirando lingerie ou biquíni, expondo toda a sua sensualidade. A gaúcha mostra que ainda está conservada, e tem um corpão de dar inveja em muita garotinha. Por outro lado, tem perfil no Twitter, mas não recebe atualização desde 2010, e não possui perfil no Instagram, ou em outras redes sociais. A eterna musa do pornô, fez seu nome e deixou seu legado, com 20 filmes no currículo, fora suas participações especiais durante seus 12 anos de carreira. E mesmo com o passar do tempo, seu nome ainda é líder de buscas, nos principais sites de conteúdo adulto até hoje. Milena Santos encantou a todos com o seu jeito sensual e presença marcante, e foi uma das atrizes pornôs mais famosas e desejadas do Brasil.